Fala minha rapaziada desse canal, tá piscando, tá gravando, vamos entrar o vlog com mais um vídeo top Minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Cid esse ano, mais um moto ao vlog aqui nesse canal, espero que vocês estejam bem Vamos lá pra mais um vídeo, se você clicou aqui, mano, ó É sinal que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, mano, e se tu gostar, se inscreve no canal, é grátis, é free Se inscreve aí no canal, me ajuda demais, rapaziada, deixa o likeão aí pra o YouTube entender Que o conteúdo é da hora e assim, mano, expandir o conteúdo pra mais pessoas, pra chegar em mais pessoas que curtem Com esse mesmo tipo de conteúdo de moto, de carro Beleza? Dito isso, papai, vamos pro vídeo hoje o dia Hoje o dia Em tempo real é segunda-feira, começando mais um dia de trampo Mais um aninho aí Senhor, papai do céu vai nos abençoar Vamos conferir que tudo vai dar certo Opa, titio O que é isso, tio? Quer te matar, rapaz? Mas hoje tá vazio, mano Eu não sei o que tá acontecendo Era pra tá lotado aqui, né Geralmente, em tese É pra tá com o movimentozinho mais brabo Olha, eu tô um pouco atrasado também, mas nem tanto assim Mas é isso aí, tropa Vamos que vamos Bora Que bora Mais uma manhãzinha de trabalho Nossa, o trabalho já começa, né, mano? Trabalho não Pilotagem é só diversão A pista tá molhada nessa partezinha aí, filho Tá louco Cê tá louco Tropinha minhas redes sociais, fica na descrição do vídeo Vai lá no meu Instagram Vai lá no meu Facebook Curte nossa página lá no Facebook Me segue lá no Instagram E vamos que vamos Aqui até que tá fininha de carro agora Agora sim Geralmente quando não tem muito movimento Que nem tava lá atrás É feriado Feriado é final de semana, lógico Mas hoje não é o caso Hoje é segunda-feira Bem, já falei Eu gosto muito de falar o dia, mano E acabo falando Mas pra vocês terem uma noção De dias Dos piores dias de trânsito É segunda-feira e sexta-feira, mano Assim o resto de semana Dependendo do que acontece Fica tranquilo Mas segunda-feira É um dia complicadinho Um dia maior Parece que todo mundo se atrasa um pouco Pra ir pro trabalho E eu sou um A galera não tá muito apressada aqui na frente não Hoje tá de boinha Não tá certa Não tá tão errado não Aí, vamos que vamos Só que aconteceu Um inesperado Esse final de semana Pra mim Sábado Eu fui deixar minha esposa Lá no trabalho Cara E meu Minha câmera Tava zerada Tinha acabado de comprar Tava nem com duas semanas Eu comprei no domingo Cara Ela estourou bem Pertil do bico Mano Saí de casa Era umas nove horas Cheguei a uma hora da tarde Estourou longe Ainda bem que o Luca Foi lá me buscar Salve o Luca Luca me salvou Foi lá Levou chave A gente pegou o pneu Levou pro cara Consertar E chegou lá Não era furo Tinha estourado Tive que ir atrás De comprar outra câmera Que final de semana Lá Onde aconteceu É bem longe De qualquer coisa Porque lá É mais parte De Residencial Não tem nada comercial Lá Então filho Eu tive que vir pra cá Comprar uma câmera nova Aí Levar lá no borracheiro Borracheiro colocar Encher Então eu levar lá Pra colocar na moto E aí filho Até aí Tava tudo bem Até chegar a parte De colocar A roda lá Na Na moto Filho Por quê? Vocês sabem que Precisa de apoio Né tropinha E aí Não tem na moto Embutido Ainda bem Que aí O Luca tava comigo Aí um cara Apareceu lá E ajudou nós A carregar a moto Mas nós não Aí eles dois Né Eles levantavam A moto E eu tava Tentando E eu tava tentando Colocar lá A roda Aí fica naquela Oscilação Né De A moto ficar Suspensa no braço Ela fica assim Ó Aí dificulta mais Filho Mas eu consegui Botar até rápido Aí eu consegui Colocar Cheguei em casa Debaixo de chuva Começou a chover Só aventura E estamos a todo vapor Rapaziada Pra esse novo ano Aí Promete muitas coisas Boas Pelo menos aqui Nesse canal Tropa O Brasil em si Não vai bem Né Mas não vamos Falar de coisa ruim Não Vamos falar de coisa boa Então esse ano Tem alguns planos Pro canal Pro Instagram Então nós vamos ver Se nós vamos Estar concluindo Aí algumas coisas Que a gente Tem planejado Tem almejado Vambora Vamos pra cima Tropa Então ó Se estão deixando Like Você me ajuda Demais É grátis É sim Ih titio Tá indecisa Cuidado Cara Essa sua Indecisão É que me mata Já ouvi essa música Tropa É isso mesmo É isso que eu ia fazer Agora Eita Fega Tá caindo É talba Aí Eu não sei O que caiu Mas caiu Alguma coisa Ainda Devo passar Nois GG Tá tranquilo Hoje Estranho Mas Tá bem Um período De férias Né Tópia Um período Que a galera Tira Pra Tirar Umas Maldinhas A maioria Das empresas Dão fogo Construcionária Pós final De ano A aula Ainda não Começou E aí Fica mais tranquilo Né Pai Agora Quando a aula Começar Filhotes Aí Fica Tenso Eita Aí GG Tentou Nada O meu Adiantamento Vambora 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 É O segundo Sinalzinho Fechado Que a gente Passa Hoje Só um Aberto Até agora Então Olha o BRC Zão Lá Tô querendo De mais Um BRC Zão Desse aí Pra colocar Na Bró E Bora Tá Com o preço Bem Salgadinho Pro meu Bolsinho E aí Tem que Comprar O escapamento Da outra Mota Ainda Não Ainda Não Comprei O escapamento Só falta Comprar O escapamento E o ridotto Tropa Da outra Moto Nessas alturas Do campeonato Eu já até filmei E essa moto Já tá até no canal Mas eu No tempo real Aqui Mano Tá falta Pra passar Doas coisas Dessa semana Eu vou tá Correndo atrás De alguma coisa E tá fazendo Isso Fé em Deus Vambora Vambora Tietchan Daquela Celebada Quando meu relógio Tá errado Aqui da moto Eu não sei Quantos minutos Falta pra me chegar No trampo E eu Cronômetro Minha viagem Eu tenho Uma base De mais ou menos Onde Onde que eu deveria Estar Pra não me atrasar Entende? E aí Eu estou sem Estou perdido Aqui Eita Carrinho Vai pra tua Faixa Brother Aí tu não prejudica Ninguém O cara vai mudar De faixa Não dá Uma seta Não dá De nada Fazendo Sinal Com fogo Aí meu filho De fumar Sei lá Vai Troquinha Eita Não entendi Essa freada Brusca Dele Não Vou aqui Pra esquerdinha Que agora pode Agora GG Esse cara Tá dizendo Que vai pra direita Então eu vou Respeitar Isso Eu respeito Isso Tropinha Bora Subindo Aqui E a gasolina Tá como? Já tá pedindo Outra Nem andei Muito Você tá doido Gasolina Ainda tá Com preço Absurdo De caro Mas Vamos fazer O que? Não adianta Chorar Todo dia Eu choro Aqui Nesse canal Por causa De gasolina Mas não tem jeito Não tem jeito Não tem muito o que fazer Não Tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Tropinha Olha eu aqui Vim Vim Cross Acelera Meu filho e tá devagar em que eu vou sair fazer e tá com cliente também né tropa com cliente tem que ir na boa tem gente que tem mó medo de andar de moto a maioria das pessoas mas quando eu estou sozinho e lá vamos nós aí meu filhote marcha minha embreagem tá indo tô sentindo a minha embreagem um pouco um pouco ruim em tropinha um pouco ruim entenderam um pouco ruim não está totalmente ruim ainda mas sinto que em breve estarei trocando esse mês foi difícil em já troquei duas câmeras da moto agora vou trocar o pneu o pneu já já está no final da vida eu não vou esperar ele acabar não tropinha eu já vou trocar logo fica com a frenagem a frenagem da moto já não é boa que é a lona e ainda andar com o pneu caraca não dá olha os homens aí ó tá pega tem a 3 filho só para aplicar a multinha aí cê tá doido sai fora doidão vai aplicar a multinha não estou todo regularzinho presinha do capacete viseira baixada presinha de tênis viseira de tênis viseira então que motivo para a tarde lutando não de qualquer forma tá filmado mesmo vai filhote aí meu filho fica seu caminho que eu não quero atrapalhar ninguém aí vou entrar junto com o clássico vizinho aqui aí gente neto gg do gg meu filho aí 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 já vamos chegar tropa rápido hoje em o percurso assim como falei para vocês ó tá vazio até aqui mano mas é isso aí parte boa parte ruim ó deu bom de qualquer jeito tropinha eu vou ficando por aqui ó você que assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado mesmo se você assiste até o final dos vídeos muito obrigado em dobro pra você viu se você está assistindo até aqui mano deixa o like se não deixou se você quiser fazer alguma pergunta alguma sugestão de vídeo ó e vai nos comentar embaixo para uma pergunta o que quiser fazer aí falar no instagram falar no facebook sei lá as redes sociais estão aí na descrição aproveita e segue lá no instagram sempre estão postando os vídeos legal da hora e é isso aí tropinha então mano dito isso vou ficando por aqui fiquem todos com deus aí e vejo vocês no próximo vídeo se deus quiser tá saindo vídeo diariamente aqui nesse canal mano e é meu plano até o final do ano vamos ver como é que vai rolar a situação tem um período de férias aí eu quero fazer alguns vlogzinhos específicos para vocês e aí é isso aí mano então se você gosta de conteúdos variados em um só canal já se inscreve aí tropinha e pode aguardar aí que vai ter diversos vídeos aí diversificado para vocês beleza eita doido quer me bater mesmo mano meu deus estou finalizando o vídeo aqui o cara quer me bater tropa mas é isso aí rapaziada falou e fui até o próximo vídeo tchau se inscreve herói se fui